Você está acompanhando a polêmica do pré-candidato Edson Cobel? Para quem não acompanhou, do zero a história. Ele é do Podemos, que estava com o doutor Guilherme Oliveira, pré-candidato a prefeito. Esta semana saiu a notícia de que Cobel declarou apoio a Chiquinho FC. Quando ele fez isso, o partido disse, olha, nós vamos tirá-lo, nós vamos desfiliá-lo. E assim, desde ontem, essa confusão está nas redes sociais, grupo de WhatsApp. Hoje, 25 de julho, às 9 horas e 6 minutos, eu recebi um comunicado do advogado doutor Cássio Falcão, que representa o Edson Cobel. Ele formalizou uma nota de esclarecimento, onde diz, basicamente, você está vendo ela aí, que até o momento, o cliente dele, que é o Cobel, Edson Cobel Cigano, nunca recebeu qualquer comunicado, nunca foi notificado de qualquer decisão do Podemos nestes moldes, de tirá-lo do partido, de desfiliá-lo, ou, como a mídia que já chegou até o momento falando disso, expulsá-lo do partido. Isso às 9 horas e 6 minutos. Agora, à tarde, quando eu fui preparar essa reportagem, às 14h45, eu tomei o cuidado de ligar para o Podemos. Falei com o pré-candidato a prefeito Guilherme Oliveira e perguntei, olha, jornalisticamente, estou lhe fazendo um contato, estou lhe perguntando, qual é a situação? E ele explicou, disse, a Sérgio, eu tenho os documentos. Por que ele ainda não foi notificado? Porque está em andamento. O que o Podemos já fez? Porque ele não é o presidente do Podemos, como a imprensa já chegou a dizer aí. Ele não é o presidente. O presidente é a senhora Natália Lisbino. Então, a presidente do Podemos já protocolou, primeiro, qual é o procedimento? Ela abre lá o sistema de filiação partidária do PSE, é o Filia Web, e desfilia a pessoa. Um artigo, que eu acho que é o 21, da resolução do Tribunal Superior Eleitoral, que rege essa eleição, diz assim, olha, vai desfiliar? Vai. Mas você tem que comunicar isso ao cartório eleitoral, ao juízo eleitoral da cidade onde está acontecendo o problema, ok? Colocou aqui na internet? Colocou. Mas vá lá agora, lá no cartório eleitoral da cidade e comunique isso oficialmente ao juízo eleitoral. Isso também já aconteceu. Está aí a prova. O Podemos já fez esse comunicado para Ivo Pinheiro Bento, que é o chefe de cartório eleitoral da sétima zona. E agora, o que acontece? O próximo passo é esperar uma manifestação do juízo eleitoral sobre este pedido de filiação que está fazendo o Podemos, baseado, segundo a própria justificativa dele, a justiça eleitoral. É uma espécie de infidelidade, mas o que ele diz aí? Ele diz que não há um comportamento compatível com o Podemos, agora, por parte do Cobel Cigano, e que ele declarou apoio publicamente a um pré-candidato que não é do Podemos. Essa é a justificativa. Então, o que acontece agora? Vai se esperar a decisão do juízo eleitoral sobre essa situação do Edson Cobel, o Cigano, e a gente continua acompanhando. Certamente, ele será chamado a esse caso para se defender, enfim, e aí só então o juiz emite uma decisão a respeito. Veja, começa agora uma luta judicial para que Cobel se mantenha onde ele quer, que é o lado de Chiquinho FC, e mantenha algo que é muito importante para ele, a possibilidade de ser candidato. A gente segue acompanhando. A gente segue acompanhando.